Olá, o livro do professor Harry Lorenz contabiliza três gêneros de plantas daninhas da família comelinácea, comelina, mordânia e tripogandra. As de maior importância na cafeicultura são as do gênero comelina. A trapoeraba, comelina bengalenses, possui folhas tanto mais pontiagudas quanto arredondadas e hábito de crescimento prostrado. Outra espécie do mesmo gênero, a comelina difusa, possui o mesmo hábito de crescimento, mas as suas folhas já têm o formato pontiagudo. Já a terceira planta do mesmo gênero, comelina erecta, possui hábito de crescimento ereto, como o próprio nome sugere. Outra planta de importância e difícil controle é a gramaceda, sinodondaction, sendo bastante frequente em lavouras de diferentes culturas. Outras duas espécies de difícil controle são o capim amargoso, digitária insulares e a corda de viola, a hipomeia triloba. Andrade e colaboradores 2018 testaram a mistura de tanque, contendo os herbicidas glifosato e acurate, para controle de capim amargoso e corda de viola. A mistura desses herbicidas apresentou um efeito antagônico no controle destas duas espécies, não sendo recomendada a mistura de tanque. O tratamento que apresentou o melhor controle de ambas foi o glifosato, na dose de 540 gramas por hectare do princípio ativo. A diluição no tanque vai depender da composição do produto comercial e da regulagem da bomba. Outras moléculas foram testadas no controle da gramaceda, com mistura de tanque com glifosato, por terra e colaboradores 2017, sendo o aloxifope, o cletodin e o fluazifope. Existem várias marcas comerciais no mercado contendo essas moléculas. Podem ser recomendadas qualquer das seguintes misturas para o controle dessa planta. Glifosato mais o fluazitope, na dose de 188 gramas por hectare, do princípio ativo. O glifosato mais o cletodin, 96 gramas por hectare. Ou o haloxifope, 48 gramas por hectare. Todas essas misturas tiveram eficiência no controle da gramaceda semelhante. Já para o controle de trapoerabas, encontramos um trabalho mais antigo, Ronk e colaboradores de 2002, testando oito misturas diferentes. Os tratamentos mais eficientes haviam sido as misturas de paraquate com diuron, mas o paraquate teve o seu uso proibido pelo Ministério da Agricultura. O segundo tratamento mais eficiente dessa lista e que pode ser recomendado é a mistura de glifosato mais aurora, que é o carfentrazone etil, sendo 30 gramas por hectare, do princípio ativo de aurora, mais 720 gramas por hectare, do princípio ativo de glifosato. A diluição no tanque depende da composição do produto comercial usado e da regulagem da bomba. Consulte um agrônomo da sua região.